Uncover the Smoking Gun é um jogo de detetive emocionante que te desafia a resolver um mistério envolvente. Nesse jogo você assume o papel de um detetive investigando um caso complexo. Sua missão é coletar evidências, entrevistar testemunhas, desvendar a verdade por trás do crime. Mas o jogo combina elementos de jogos, puzzle, com uma narrativa envolvente, onde cada decisão que você tomar pode afetar o desfecho da história. O seu objetivo é progredir na investigação, reunir pistas, chegar à solução final. Então, você vai ter que usar sua habilidade de detetive, observação e dedução para resolver esse mistério emocionante. Então, boa sorte, detetive! Meu nome é Rodolfo Klesch, eu faço lives à noite lá na Roxinha, e acompanhe esse review que você vai gostar muito. O jogo começa no seu escritório de detetive, onde você já vai começar a entender a mecânica do jogo ao clicar em algumas provas que farão sentido mais pra frente. Já coleta algum item, conversa com o primeiro robô que é o seu secretário, e ao falar com o robô, você vai selecionar seu primeiro caso. E daí basta sair do escritório. Agora você recebeu sua primeira cena de crime. Diante dela, vamos começar a coletar qualquer prova, checar logs, câmeras, itens pelo chão ou nas gavetas, ocultos ou não, possíveis passagens secretas, caso haja, é claro, interrogar todos os presentes na cena, pra averiguar o que for possível pra podermos entender o que realmente aconteceu. Na investigação, ao interrogar os robôs, é bom saber que eles podem dizer verdades ou mentiras, mas logo você vai entender como saber o que parece ser mentira, verdade, ou o que não dá ainda pra saber o que é. Um overload com alerta em vermelho no texto deve ser mentira. Eu vou te dizer que os diálogos nos chats de PT são sempre inesperados. Sabe-se lá o que o robô vai te responder. E tem vezes que acaba sendo muito engraçado. Não, você é simplesmente um robô. Não é e nunca será o filho do Stanley. Agora eu humilhei. Agora eu humilhei o cara. Eu vou me chamar de robófóbico. Eu sou mais do que um vácuo. Tenho as memórias de Kevin. Tá, a gente já calibrou, já melhorou. Então eu acho que se a gente jogar, depois de calibrar pra positivo, como foi a gente jogar de novo nas perguntas, eu acho que pode ser que tenha mudado. Você também pode organizar suas provas em um quadro de provas e ir ligando os pontos. Particularmente, eu não gosto desse sistema. Não me facilita em nada. Então você pode usar do teu jeito, como que você quiser. Mas você pode ir ligando no estilo CSI, ponto a ponto. Tendo achado todas as provas ou não, você a qualquer momento já pode preencher o relatório respondendo umas poucas perguntas. Como quem é o assassino, quem administrou a droga, quem foi beneficiado, quem mais estava envolvido. As coisas do gênero, né? Obviamente, eu não vou mostrar essa tela, senão vai perder toda a graça do jogo ao eu dar spoiler. Você pode terminar a fase, ou melhor, solucionar o crime respondendo estas questões. E mesmo que alguma delas esteja errada, você ainda pode concluir esse crime. Mas a notícia do jornal vai relatar conforme você respondeu. E diante disso, suas estrelas na fase serão classificadas dessa forma, podendo conseguir até um triplo A. O que eu achei? Tendo zerado o jogo, tendo achado todas as provas de todos os crimes, embora eu não tenha atingido a nota máxima de todos eles, eu achei super divertida, principalmente por jogar com o meu público durante a live que eu faço toda noite na roxinha. Afinal, todo Sherlock tem que ter um Watson, não é verdade? Até o momento desse review, não tem tradução para português do Brasil. Estou fazendo review em 2024. Mas eu me virei, porque o chat GPT aceita que você escreva em qualquer língua. Daí eu escrevi em português e ele me respondeu em inglês. Se você digitar português após ele responder, em alguns casos, ele vai traduzir. Em outros, ele vai te informar que não fala português. Porém, uma boa notícia. A Relu Games me disse que vai trazer sim a tradução para PT-BR. Para conseguir jogar, já que meu inglês é mediano, na hora de ler a resposta, eu usei a câmera do Google Tradutor para ler através dela. Assim, tudo em português aparece na tela sem grandes dificuldades. Claro que irrita quando o fundo se move, ou é piscante, ou é claro demais, porque ele fica focando e desfocando e você não consegue traduzir direito. Se você pretende jogar esse jogo, seja sozinho ou com outras pessoas, não é bom você ficar olhando locais onde pode ver spoiler, porque vai perder toda a graça do jogo. E acho que eles poderiam fazer finais diferentes para cada crime, de forma que, mesmo olhando spoiler, você nunca saberia qual é exatamente o seu gameplay. Se foi esse que matou, se foi aquele que matou. Mesmo que a pessoa morta seja a mesma, as outras informações seriam diferenciadas. Então, seria bom isso, porque você não saberia muito bem como o crime se desenrolou, já que, em cada caso, teria uma solução, uma questão de respostas diferentes. Nossa Senhora! Concluindo, eu achei o estilo de jogo de investigação unindo a inteligência artificial algo inovador e que caiu como uma luva. Eu já joguei outro jogo com IA, mas de investigação é o primeiro. E eu pretendo jogar a continuação desse, se sair, e também outros no estilo desse. Você conhece algum? Comenta aí. Se você curte jogos de enigma, então pode comprar sem medo, porque você não vai se arrepender. Diz aí nos comentários o que você achou, se você pretende jogar, o que poderia ser acrescentado para melhorar o jogo, se você achou alguma coisa, já que produtoras pequenas têm isso de bom. Elas prestam atenção mais no que o público fala. E tem um link aí na descrição, que é um link do Daridrop, direto para a página na Steam, para você poder ver quanto está custando o jogo no dia de hoje, que você está vendo o vídeo. Eu pensei que tinha passado. Então, muito obrigado. Não deixa de me visitar lá na Roxinha toda noite. Um abraço e até a próxima.